Ei, aqui quem fala é o Victor, no vídeo de hoje pessoal vou estar respondendo a dúvida que muita gente tem sobre como atingir os 2.1 bilhão no modo offline pessoal. A dica que eu tenho que dar pra vocês é que você zere o seu jogo no modo história usando as melhores equipes que eu deixei aqui no canal e em seguida você não deve fazer nenhuma missão no assassinato do Lester enquanto você não zerar o jogo. Você deve guardar elas pra assim que você zerar você vai fazer o que pessoal? Cada missão de assassinato do Lester ele vai te dar dicas de investimento. Exemplo, você vai aqui em dinheiro e serviço. O Lester vai te dar ações do mercado que você vai ter que investir. Você vem aqui e compra e investe tudo que ele falar. Pessoal, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo um cara que ensina a pegar 2.1 bilhão. Ele é americano, mas é bem simples você entender o que ele está fazendo. É só você seguir cada missão que ele vai mandando, você vai investir nas ações que ele fala. Você vai, depois que ele te indicou qual missão você deve fazer, qual mercado você deve investir com os 3 personagens. Tá bom pessoal? Eu peguei 2.1 bilhão em todos. Michael, exemplo. Você investiu nas ações. Algumas missões você tem que investir antes e depois da missão. Você vem aqui no quarto do personagem e dorme. Vai passar horas do jogo e você vai conseguir ver se a ação aumentou ou diminuiu. Deixa sempre um save de backup antes de tudo aqui. Pessoal, sempre tem um save de backup aqui para você não perder. Se acontecer da ação não melhorar, você volta no save antigo. Vai fazendo assim até dar certo. Tá bom pessoal? Exemplo, Michael 2.1 bilhão. O Frank eu peguei 2.100 bilhão. Deixa eu ver. O Frank eu peguei um pouquinho menos, se não me engano. O Frank eu peguei... É, 2.1 cento e poucos. O Michael tá com um pouquinho mais de dinheiro, mas pô, acima de 2 bilhões é o que tá valendo. Tudo isso com o mercado de ações. Sem nenhum glitch, sem nenhum nada de errado. É bem simples. O Trevor eu também peguei também. E assim você vai poder comprar o que você quiser, pessoal. Ostentar no GTA Offline. É muito útil. Ah, eu simplesmente comprei toda a Warstock com todos os personagens. Comprei todas as propriedades possíveis do jogo. Fiz tudo que dava. E eu agora tô só precisando de upar as habilidades dos personagens. Eu quero pegar tiro 100% em todos. O Michael tá quase, o Trevor tá quase. O Frank me falta um pouquinho. Depois eu vou treinar isso com os personagens. Mas este ano é isso, pessoal. Esse foi o vídeo respondendo a dúvida de várias pessoas do canal que tem a dúvida de como pegar bastante dinheiro no GTA Offline. Não é tão difícil, tá, pessoal? O vídeo que eu vou estar deixando na descrição é em inglês, mas você vai entender o que ele vai fazer. Conceito básico. É só você investir igual. O nome das ações não muda em inglês pra português. Então, é bem simples. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like pra apoiar o conteúdo do canal, sua inscrição. E futuramente ouvir mais conteúdo no canal. Deixe suas sugestões na descrição do vídeo. E seus comentários pra apoiar também o canal. Falou! Deixe seu like pra apoiar também o canal.